No mapa da vida de Marisa Silva, há um caminho que a levou ao curso técnico-profissional de desenhador-cartógrafo. Foi um acaso. Andava à procura de alguns cursos, de alguma alternativa de formação e surgiram os cursos na escola profissional. E inscrevi-me na altura até pensando mais na componente de topografia, porque implicava visitas ao campo e trabalho de campo. Na realidade, depois o que aconteceu foi que eu comecei a trabalhar logo no primeiro ano. Na altura, Instituto Português de Cartografia e Cadastro. Comecei a trabalhar com alguns dos professores que me davam aulas na escola e comecei a me entusiasmar. O facto de ter uma componente mais prática era aliciante, porque na realidade nós tínhamos um contacto muito direto com todas as temáticas que abordávamos nas aulas mais ou menos teóricas. É claro que é importante a teoria, porque se nos sustenta tudo o que precisamos, mas na realidade poder ver acontecer e ter um produto ali a nascer nas nossas mãos é um entusiasmo completamente diferente, claro que sim. E isso é uma componente muito importante na escola. Eu terminei o curso e na altura foi um acaso, um feliz acaso, abri um bom curso e entrei para a carreira de assistente técnico. Portanto, era desenhadora cartógrafa, era assim que se chamava a carreira. É importante perceber, porque sem percebermos depois não temos sentido crítico para o resultado que vamos obter. E aí foi a licenciatura. A escolha de uma via profissional é uma excelente opção, porque não condiciona em nada qualquer outro caminho que eu queira traçar. E é uma via que me permite ter um instrumento na mão, para que possa desenvolver uma atividade profissional a partir de qualquer momento, como foi o meu caso. Marisa dirige um setor com mais de 30 pessoas e é exemplo de sucesso do ensino profissional. Marisa dirige um setor com mais de 30 pessoas. Marisa dirige um setor com mais de 30 pessoas. Marisa dirige um setor com mais de 30 pessoas. Marisa dirige um setor com mais de 30 pessoas. Obrigado.